Música Aí é aquele queixo que vem que raspa e lá em cima, tá ligado? Você tá vendo? Ó, é mal, mal liguei, e fora que tem o apelo do aroma, né? O aroma é sensacional, olha o cheiro. Música Então você pode tanto só montar o vento, e aí você vai para as partes, como você pode ir até o cliente. O cliente está meio que ele é bem, e ó, olha o seguinte, essa é uma espada aqui, é 60 gramas de peixe. Música Pode só experimentar. Música 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 Música